E aí pessoal tudo bem aqui quem fala é o Edu e galera seguinte no vídeo de hoje eu queria trazer pra vocês um gameplay de Battlefield 4 narrado ao vivo no mapa Tormenta em nossa eu juro que eu vi um cara ali em cima Tormenta em Paracel é um dos meus mapas favoritos ele tá muito lindo enfim vamos tentar ajudar a equipe aqui Ô porcaria tão me dando tiro aqui mano Da onde tão atirando hein Eu vou vazar daqui acho que tá por aqui o cara atirando sei lá mano Eu tô rodando uma dominação aqui vamos tentar dominar os pontos e matar os inimigos ajudar o time Último do pelotão deixa eu esperar um pouquinho pra gente ficar vivo o pessoal da respawn ou não que eles estão demorando Ô cara ali mano ae beleza Nossa tá muito louco esse mapa onde tá o maluco tem um maluco do outro time por aqui hein Não tem não Ó o cara ali Beleza Morre mano Impossível matar o cara Com a minha habilidade não dá E apanhamos é óbvio logo em seguida Vamos aí vamos aí galera vamos tentar jogar direitinho essa partida aqui pro nosso time ganhar Vou deixar kit médico aqui já Tô travando no cenário Vamos correr direito eu vou lá na A tentar pegar o ponto Eu vou tentar vir pela beira do mapa aqui pra gente evitar qualquer tipo de confronto desnecessário Talvez tenha gente por aqui hein Vamos ver por aqui por esse lado Maravilha aqui a gente tá bem protegido e tem uma visão legal de onde pode vir inimigo eu espero né Beleza capturamos o ponto aqui A gente pode dar uma volta Ó tá tendo conflito aqui se o cara tivesse dado tag no cara eu sabia onde o inimigo tava Ó o inimigo tá fugindo ali mano Não curto inimigo que foge Onde ele foi Onde ele foi Não Porcaria Que medo mano Beleza deu certo Opa tamo tranquilo aqui Opa acho que eu morri talvez Porcaria Porcaria 3 barra 1 quase penúltimo Não importa muito o score tipo de kills aqui no game O que importa é ajudar a equipe né Toma meu querido Pega Não morre Morreu morreu Tem um maluco por aqui não tem não Onde tá Tem vários malucos ali Deixa eu recarregar direito essa arma aqui Onde eles estão hein Sei lá Vamos capturar aqui Toma amigo Toma Maravilha Opa eu juro que eu vi alguém vindo dali Devo tá enganado Esse mapa tá louco demais Hazel no play 4 tá rodando lindamente Lindamente Onde estão os cotocos aqui Eu fui capturar o C mas não ajudei em nada né Opa Opa Não tinha um maluco por aqui não Beleza Beleza Será que rola capturar isso aqui? Tem inimigo pra... Toma cotoco aí Ah maravilha Tá rolando até Tá rolando Opa eu vi o cara ali Aê E tem mais gente aqui hein Tem não? Ah não Eu nunca consigo da facada Que sacanagem Ah maravilha Tem um cara ali Não tem não? Porcaria Não era pra cair Uh porcaria Nossa Mas eu fui meio suicida ali também Mas tamo indo direitinho galera Tamo indo direitinho Deixa eu ver onde eu dou o respawn aqui Não tem muito o que escolher Tentar ajudar a equipe aqui Pega mano Onde será que os caras estão? Não tô vendo ninguém Morre Ah como que você não morreu cara Prova de bala esse maluco aí Ele não é a prova de explosões né Pelo menos Vamos ver onde dá o respawn Vamos com a galera Aqui já Onde tem? Você é aqui Tem um cara ali em cima não? Eu acho que eu vi um cara ali em cima Tentar ir na B Morre mano Bom Os caras mataram ali A gente deu uma assistência Onde tem gente por aqui? Eu vou tentar ir na B Cadê o outro? Tem mais gente aqui Como assim cara? Não matamos o cara ali Tomamos uma facada dessa Eu nunca consigo dar essa facada Porcaria Mas tá rolando galera Tá rolando Ah eu consegui avistar o cara Pelo menos Nossa mas foi por pouco aqui hein Pegar um pacotinho de De energia ali De Tem mais gente pra lá hein Morre mano Três de vida Tamo bem Tamo bem Bom Eu to escondidinho aqui hein Vamos ver Rolou Tem um maluco por aqui Vamos jogar uma granada lá E correr Acertamos alguém Morreu Nada E aí Caraca mano Pra onde hein? Uuuuh Foi tenso aqui Vamos ver Ó Tamo em segundo já galera Tamo em segundo Bora ajudar a equipe Objetivo aqui Não é pegar kill Kill Faz parte Do negócio Mas o objetivo É a equipe ganhar Onde tem adversário? Ó Tem um cara aqui Onde que ele tá? O cara sumiu O cara desapareceu Matamo um ali Mais um Deixa eu esconder aqui Recuperar a vida Pegamo o pacotinho já Tá recuperando vida Podemos vazar um pouco Ó Aqui mano Pacotinho aí Cadê a galera? Uuuuh Nem vi Da onde o cara atirou Nem vi Mas Ganhamo Pô galera Ganhamo Maravilha Eu não to acostumado A fazer Gameplay Narrado ao vivo De Battlefield Então Dicas são muito bem vindas Espero que vocês tenham curtido Esse gameplay Tá Se vocês curtiram Por favor Deixem aí Um gostei Um favorito Dessa forma Cês me ajudam Demais Com a avaliação E divulgação Do vídeo E do canal Vamos só ver O resultado final Vamos ver também Aqui tudo que a gente ganhou De pontos Bônus Coisa pra caramba Hein Legal Ficamos em segundo Do time Então galera Maravilha Segundo geral Também 4.068 pontos O primeiro Do outro time Fez 3.000 Então Enfim galera Este é o gameplay De Battlefield Que eu queria trazer Pra vocês Espero que vocês tenham curtido Eu vou ficando por aqui É isso aí Valeu Falou